Oi gente tudo bem com vocês esperem Deus que sim sejam todos bem-vindos e bem-vindas a este canal quero te convidar a me acompanhar na preparação dessa receita essas roscas uma massa bem leve parece massa que estamos comendo algodão de tão leve que essa massa uma delícia tenho certeza que você vai amar muito apropriada para o lanche da tarde o café da manhã para as vendas gente você vai arrasar aqui essa receita tá fazendo o maior sucesso vendi demais gente olha a quantidade que me rendeu elas são enormes bastante grandes ó vale super a pena fazer se você fizer você vai amar e para fazer a minha receita na minha vasilha eu coloco 450 ml de leite morno coloco 4 colheres de sopa de açúcar coloco 10 gramas de fermento seco um sachê de fermento seco mexo tudo se a sua família for pequena você pode fazer apenas meia receita metade dessa receita vou fazer essa receita completa porque aqui em casa nós amamos essas rosquinhas ou lanche como você queira pronunciar que fica aquela massa leve parecendo uma nuvem uma delícia mexer tudo o açúcar já se dissolveu daí eu vou cobrir e esperar passar 5 minutos e volto com vocês já passou cinco minutos daí coloco dois ovos uma colher de chá de sal e 50 gramas de manteiga derretida aqui eu estou usando manteiga mas se você não tiver a manteiga pode tranquilamente usar a margarina e depois de mexer tudo coloco uma colher de sobremesa de fermento para bolos coloquei no início um sachê de fermento seco e agora eu coloco uma colher de sobremesa de fermento para bolos vou colocar também uma colher de sopa de e vinagre 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 de álcool essa massa fica maravilhosa gente se você fizer você vai amar e aqui eu tenho um quilo de farinha e aí no final eu digo para vocês quanto levou de farinha geralmente eu faço essa receita com 800 gramas eu reservo 800 gramas para ir sovando essa massa ela vai ficando pegajosa e eu vou polvilhando aqui aos poucos coloquei aproximadamente uma colher de sopa de farinha de trigo e aí eu vou fazendo essa mistura e aí gente essa massa eu sovei por seis minutos e aí ela está no ponto desejado passo um pouco de óleo e coloco aqui ó pegar um plástico filme colocar aqui por cima coloco o pano por cima e espero passar uma hora ou até essa massa dobrar de tamanho e olha só pessoal já passou uma hora olha o tamanho como cresceu essa massa uma lindeza de massa daí eu tiro ao dessa massa e agora para o meu tapete divido ao meio e aí eu vou dividir essa massa bolei sete partes e dessa aqui eu vou fazer a mesma coisa vou tirar o ar e aí corto também nas partes aproximadamente de 100 gramas ou 120 gramas cada parte de massa e aí pego essa uma parte dessas ó faço isso boleio e ó e aí vou reservando aqui vou fazer em toda essa massa e volto já com vocês ó bolei toda massa ó e reserva uma cubro essas outras aqui enquanto eu vou fazendo a minha receita coloco um pingozinho de óleo ó coloco minha massa em cima e com a ajuda de um rolo de macarrão e com a ajuda de um rolo de macarrão abro essa massa fica uma massa muito bem fácil de malear olha uma massa maravilhosa se você fizer para vender você vai arrasar aí nas rendas por aqui está fazendo um sucesso garanta aí sua renda no final do mês com essa receita vou girando assim enrolando aqui ó e aqui ó junto e agora vou abrir essa massa coloco aqui e fico trazendo essa massa para as pontas feito isso e agora essa massa ó e agora essa parte para cá essa aqui ó junto essas partes aqui ó e viram e vou colocando aqui ó dentro da forma coloquei um fiozinho de óleo coloco minha massa aqui e abro ó aqui enrola essa massa ó e feito isso vou abrir essa massa e aí e aí feito isso e e passa essa parte aqui por dentro essa outra trago aqui e junto essas duas partes viram e já está pronta simples não é a minha receita e vou e vou trazendo aqui para minha forma e colocar essa aqui ó para melhor vocês viram coloco assim e 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 oito cubro espero passar 15 minutos para poder pincelar Já passou 15 minutos Olha o tamanho que está Gente, diz aí se não é uma lindeza Uma gema com clara e tudo Vou colocar aqui duas colheres de sopa de leite Agora pego e pincelo aqui por cima Na sua próxima receita Mistura assim o ovo com clara, gema E pincela assim a tua receita E me diz nos comentários o que foi que você achou E agora se eu quiser levar ao forno Assim eu levo, mas eu vou colocar um pouco de gengelim branco Aqui por cima dessa minha receita Se você fizer para vender vai ser um sucesso Uma receita para a família inteira Saborear para vender no lanche da tarde para o café da manhã é magnífica Passaram 35 minutos no forno Essa aqui mais dourada é porque eu deixei um pouco mais Eu deixei 10 minutos A resistência de cima ligada E esse aqui eu deixei apenas 8 Daí ele ficou mais claro Mas está bem assadinho O tempo foi o mesmo 35 minutos Confesso que eu gosto mais dela Douradinha assim O meu esposo gosta dela assim Mas claro Olha essa massa É só preparar um café e se deliciar Com essa receita Gente Que aqui em casa Nós damos nota 10 Gente Magnífica o sabor Esplêndida Uma receita Que para o lanche da tarde Qualquer horário Tenho certeza que você vai amar Para vender Gente Vai ser um sucesso Se você gostou dessa receita do dia de hoje Não esquece de ativar o sininho Inscrever-se no canal Deixar o teu like Dar essa força aí Para o crescimento do canal Fiquem todos com Deus E até a próxima Tchau, tchau